Olá, cinéfilos! Eu sou o Márcio Salle, do Cinema com Crítica, trazendo os meus comentários sobre Liquores Pizza, novo filme dirigido por Paul Thomas Anderson, que é esse gênio da lâmpada capaz de criar grandes clássicos do cinema contemporâneo, como Trama Fantasma, Sangue Negro, Magnolia, Boogie Nights e, espero que em breve, também o Liquores Pizza se entre nesse rol seleto de grandes filmes do diretor. Aqui, Paul Thomas Anderson retorna a 1973 em San Fernando Valley, resgatando assim um dos elementos de sua filmografia, que é a habilidade de fazer uma reconstituição de época diferente do que outros diretores fazem. Enquanto Paul Thomas Anderson nos convida a vivenciar aquela época não com os olhos de hoje, mas com os olhos de ontem, e assim, viver as idiosincrasias, as contradições, os comportamentos que, sobretudo nos olhos, diante dos olhos de hoje, são considerados imorais, deturpados, nós vivemos como aquelas pessoas viviam. É uma exploração plena do que era estar naquele período, muito mais do que alguns outros diretores fazem, e aqui eu não estou criticando, aqui eu estou apenas expressando como é diferente reconstituir a época com os olhos de hoje, já que aqui, quando você traz o olhar de hoje para o ontem, você consegue, portanto, desenvolver uma crítica sobre os comportamentos da sociedade que aconteciam, sobre questionamentos morais, sobre as inclinações dos personagens manifestadas dentro da narrativa. Então é bom ter em mente que Paul Thomas Anderson, enquanto está dirigindo essa espécie de biografia do seu amigo, Gary Gutsman, que é um ex-ator juvenil, que depois de perceber que sua carreira não ia decolar, resolveu iniciar um comércio de colchões d'água, é notar que não existe essa necessidade, ou esse desejo da narrativa, de olhar para o ontem e apresentar seus cenões. Existe apenas o desejo de viver o ontem. Enquanto faz isso, o filme consegue desarmar aquela que talvez tenha sido a crítica mais contundente que tem recebido dos jornalistas, dos críticos em geral, que seria um filme apologético à pedofilia e racista. Calma, vou explicar para vocês. O filme conta a história do Gary, interpretado pelo Cooper Hoffman, filho do falecido ator Philip Seymour Hoffman, que era colaborador habitual do Paul Thomas Anderson, que é um jovem de 16 anos que se apaixona por Alana Hein, que é uma mulher de 25 anos, atriz estreante, aliás, ambos são atores estreantes, mas ela vem da música, ela traz essa bagagem da música para dentro da narrativa, e você tem um relacionamento meio que Eduardo e Mônica, em que você tem um jovem de 16 anos, uma mulher de 25 anos, e com toda a problemática que existe em retratar esse relacionamento. Aqui me recordam da minha juventude, quando eu via as capas de revista, e o Márcio Garcia e a Daniela Saraíba tinham um relacionamento já há muito tempo, e ela era muito nova também, ela tinha 16 anos de idade, e como não se fazia nenhuma alusão, ou pelo menos como eu não me recordo de se fazer nenhuma alusão à idade dela, ele não está criticando, ele não está condenando, ele também não está defendendo o relacionamento dos dois, ele apenas está retratando, como era para ser retratado naquela época, e a meu ver isso faz toda a diferença, até mesmo porque o diretor ele evita os momentos mais intensos que poderia haver dentro de um relacionamento, e ele espera uma certa maturidade do personagem para que isso comece a se desenvolver além das ideias, além de um romance platônico. Essa bomba foi desarmada, mas tem uma outra bomba, que seria o racismo, como ele retrata dois personagens asiáticas, que são confundidas e tomadas como se fossem a mesma pessoa, não somente isso, mas também em razão de como se expressa, de como se porta. Esse aspecto talvez o diretor tenha retratado de novo a época, mas talvez ele tenha perdido a oportunidade de ser um pouco mais sensível a esse tema, o que poderia ser evitado dentro da narrativa. Seja como for, o diretor nos leva a essa viagem no tempo, e essa viagem no tempo nos proporciona um encontro com esses personagens que vai muito além das ações, mas é um encontro baseado em certos momentos, é como se nós vivêssemos, não uma construção de história que vai nos levar de A a B, de B a C, de C a D, mas nos faz perceber como os pontos são importantes, muito mais do que as transições entre os pontos. Então, quando nós vemos a chegada, aparecimento na cena de alguns dos atores de grande gabarito que tem no elenco, como o caso de Sean Penn ou Bradley Cooper, nós vivemos aqueles momentos, ao invés de nós ficarmos esperando o que aqueles momentos vão levar-nos adiante. O que aqueles momentos vão proporcionar dentro do roteiro, para que seja feita uma apreciação do desenvolvimento da narrativa como um todo. Porque, repito, o diretor está muito mais preocupado em retratar o agora, e não as transições desse agora para o momento posterior. E faz isso com duas atuações bastante caprichadas, de dois atores inexperientes, e que aqui se revelam bastante confortáveis com a direção segura do Paul Thomas Edison. É uma história que captura a luminosidade dos anos 70, com aqueles flares típicos do cinema do Steven Spielberg, e é aqui que eles entram nas lentes e fazem aqueles faixas de luz rocheados, arroseados em cima da imagem, que proporcionam também uma relação de como nós construímos aquele momento do tempo criado através de figurinos, da música que eles escutam, da decoração dos cenários, do comportamento dos personagens. Parece um filme feito com muito carinho, que pode sim, como eu mencionei, despertar algumas críticas em relação a certas decisões do diretor Paul Thomas Enders, ou, sobretudo, omissões, as quais ele poderia ter se esquivado. Repito, novamente, o caso do racismo em relação à comunidade asiática, até mais do que o coração central da trama que envolveria esse romance platônico, apologético à pedofilia, embora é debatível. E ele faz isso com o talento habitual de criar planos memoráveis, de criar cenas que nos evocam a partir da construção da imagem e da sensibilidade que ele injeta nessa imagem através dos seus atores e através do seu texto, que é um texto que nos toca, porque é um texto universal, que fala sobre opções, fala sobre romances, fala sobre empreendimentos e empreitadas. Licores Pizza estreia no Brasil no dia 20 de janeiro, ele, não sei se eu conto para vocês, mas ele está muito bem cotado dentro do meu ranking de melhores filmes de 2021, que eu vou estar revelando na sexta-feira em um ao vivo, aqui às 20 horas, com vocês. E se você chegou até aqui no final do vídeo, eu peço que você curta, comente, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos para que a gente consiga cada vez mais discutir cinema. Amanhã eu trago minha lista de melhores filmes nacionais de 2021. Te espero aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.